Música Oi meus amores, tudo bom com vocês? Seguinte, vou gravar um tutorial de maquiagem pro olho e resolvi aqui em cima da hora gravar uma preparação de pele pra vocês uma preparação de pele bem iluminada, usando somente produtos baratinhos o único produto que não é baratinho que eu usei é o pó translúcido porque eu não conheço nenhum pó facial que seja baratinho e que seja bom se vocês souberem de algum pó facial que seja baratinho me indica aqui nos comentários que aí eu compro e venho aqui testar com vocês, tá bom? eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje já peço que se você não for inscrito no canal ainda já se inscreve, ative as notificações pra não perder mais vídeo nenhum de maquiagem que você vai encontrar muito vídeo de maquiagem, cabelo, dicas de beleza, enfim eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo então vamos lá acompanhar o tutorial dessa preparação de pele então meus amores, vamos começar essa preparação de pele pelo corretivo e o primeiro corretivo que a gente vai usar é esse salmão ele vai entrar como camuflagem na nossa preparação de pele de hoje então você vai aplicar ele somente nas áreas que você quer esconder que você quer neutralizar as imperfeições do seu rosto no meu caso eu apliquei ele nas olheiras acima dos lábios superiores e em algumas marcas de acne que eu tenho no rosto quando você for aplicar esse corretivo na olheira aplica somente na parte que você quer esconder não faz aquele triângulo invertido porque o triângulo invertido é só pra áreas que você quer iluminar e só vai funcionar com o corretivo mais claro do que o seu tom de pele daí depois eu só vim com a esponjinha dando batidinhas pra dar acabamento nesse corretivo porque ele tem uma cobertura bem pesada em seguida eu começo a fazer a aplicação da base essa base, gente, ela é um tom mais escuro do que a minha pele então eu tive que misturar ela com o corretivo eu misturei com o yellow da Mary Kay porque como ela tem a cobertura, ela deixa a cobertura mais alaranjada eu gosto de bases com a cobertura mais amarelada então eu misturei ela com o corretivo daí eu venho aplicando com o pincel normal mesmo de base e é muito importante que vocês não esqueçam de passar a base no pescoço, tá, gente? porque senão fica com aquela sensação de que você tá mascarada se você passar a base só no rosto em seguida eu venho com o pincel língua de gato menor só pra fazer esse acabamento aí na sobrancelha eu acho que fica bem melhor às vezes com o pincel grande a gente acaba borrando a sobrancelha que a gente já fez em seguida eu volto com a esponjinha com batidinha só pra dar o acabamento, tirar aquela marcação ali que ficou da base tá bom? depois, minha gente, eu vim com essa paleta da China que também é super baratinha misturei essas duas cores de corretivo pra fazer o recorte da sobrancelha sempre me perguntam sobre a minha sobrancelha eu acho que esse é o ponto-chave dela deixa um acabamento perfeito você fica com a sobrancelha bem desenhadinha e ela ainda realça mais a sobrancelha tá? então faz um traço ali bem rente a sobrancelha fica bem retinho, seguindo o formato que você desenhou e esse truque, gente, também é bom pra quando tem aqueles pelinhos e desejados crescendo começando a aparecer que é o meu caso nesse vídeo daí agora sim a gente vai fazer a iluminação com o corretivo então agora você está liberado pra fazer aquele triângulo invertido que eu falei pra vocês no início tá? eu não gosto muito de iluminar essa área então vocês podem ver que eu passei pouco corretivo passei ele na olheira no topo do nariz no queixo no arco do cupido e também na testa na testa eu também passo bem pouco porque eu já tenho uma testa do outdoor como vocês podem ver primeiro eu faço sempre a aplicação com o pincel e depois venho com a esponjinha dando batidinhas pra fazer o acabamento daí agora eu já tiro a marcação do corretivo que a gente fez o recorte ali na sobrancelha e agora vem a parte do pó como eu disse pra vocês no início do vídeo eu não tenho nenhum pó baratinho aqui pra usar então essa é a única parte que eu vou usar um produto que não seja baratinho daí eu faço a aplicação do pó de uma maneira que vocês já viram aqui no vídeo com essa técnica que se chama Baked que é uma técnica muito usada pelas gringas então eu passo ali só nas partes que eu quero iluminar o meu rosto e esse pó também vai entrar pra selar a base e o corretivo que a gente aplicou então eu aplico abaixo dos olhos na bochecha, queixo arco do cupido, testa e agora a gente faz o contorno vou usar esse pó que na verdade ele é um pó facial num tom bem escuro porque eu gosto do contorno bem marcado na lateral do rosto e na testa tá? então você aplica esfumando bastante que é pra não deixar aquela coisa simétrica, marcadona, sabe? eu troco de pó pego esse pó um pouco mais claro que é pra fazer o contorno do nariz eu não gosto do contorno do nariz muito pesado senão fica com aquele acabamento Michael Jackson não é mesmo? aí eu venho aplicando esfumando com a mão bem leve pra não deixar a marcação também na nareba e agora chegou a hora de limpar o nosso rosto eu venho com o pincel de pó mesmo só pra varrer tirar esse excesso de pó que a gente aplicou nessa parte não tem mistério não eu gosto de aplicar um pouco de pó também no olho que ajuda já na hora do esfumado quando você for fazer a maquiagem do olho desço com pó também pro pescoço que eu não tinha aplicado e hora do blush hoje eu optei por usar esse blush da Dylos que é o meu preferido da vida que ele já é um blush iluminador ele é um bronzer e eu acho que ele dá um acabamento lindo principalmente em pele negra e como a gente quer hoje competir com o sol né meu bem além do iluminador que a gente vai usar daqui a pouco eu optei por usar ele que é pra dar já uma iluminada aí o primeiro iluminador que nós vamos usar é esse da Louis Ansi e eu faço a aplicação dele com o pincel leque ele tem um acabamento mais marmorizado digamos assim mais puxado pro dourado pro laranja fica muito bonito então eu aplico ali na maçã do rosto no nariz que é pra realçar o contorno que a gente tinha feito daí agora a gente vem pro outro iluminador e agora uma super dica pra vocês que é pra realçar ainda mais esse iluminado meu bem que é com água a gente espirra borrifa um pouco de água no pincel e vem com o iluminador e olha que lindo que fica meu bem eu adoro daí a gente passa esse iluminador por cima daquele iluminador da Louis Ansi e pronto põe a cara no sol isso é pra refletir na rua e pronto meus amores preparação de pele mega iluminada com produtos baratinhos já está pronta eu espero que vocês tenham gostado e vamos lá pra encerrar esse vídeo então meus amores essa foi a minha preparação de pele com produtos baratinhos eu espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de sentar o dedo no like aí pra eu saber se você gostou ou não tá? se você ainda não for inscrito no canal já se inscreve e ative as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar por aqui e não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais meu instagram é arroba gabriela ferreira blog meu twitter é eu gabis ferreira 1 minha página no facebook é gabriela ferreira blog e o meu blog www.gabrielaferreirablog.com lembrando que a lista de todos os materiais utilizados em todos os tutoriais que eu posto aqui no canal está sempre listado por ordem de utilização lá no blog e o post no blog vai ficar com o link aqui abaixo no box de informações tá bom? um grande beijo e até o próximo vídeo tchau